Quanto às sãs banais, obviamente que elas estão contingentes àquilo que venha a ser a real situação da pandemia nessa altura. Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da última Assembleia Municipal de Engra do Heroísmo. Em causa esteve a aprovação de regulamentos, a situação de obras para realizar no Conselho e a atribuição de apoios a famílias e instituições. A Assembleia Municipal de Engra do Heroísmo voltou ao formato online. Já com o início de 2021, foi tempo de fazer o balanço do ano anterior, salientando os desafios a que esteve sujeito, mas também com perspectivas para o futuro. O ano passado foi um ano difícil porque foi necessário fazer a internalização dos serviços de municipalidade. Houve aqui algumas questões complexas no que diz respeito à contabilidade da casa, que felizmente já estão ultrapassadas e já estão resolvidas. Já temos o ano financeiro de 2021 completamente lançado. No que diz respeito às questões do pessoal, não houve nenhuma alteração sensível, não houve nenhuma apresentações, nem nenhuma questão que venha a alterar a situação do pessoal. No que diz respeito às obras e ao funcionamento delas, tenho infelizmente a assinalar alguns atrasos. Já falámos de alguns aqui nesta sessão e eu diria que, do ponto de vista geral, as coisas têm sofrido alguns atrasos irrazoavelmente devido a questões que têm a ver também com o próprio financiamento da economia e com a maneira como as coisas estão a funcionar nesta altura face à pandemia. O grupo do PSD questiona Alamo Menezes sobre o pós-Covid. Luís Rendeiro considera fundamental pensar no regresso do turismo, nas novas oportunidades e acessos aéreos e marítimos, tal como no apoio à economia local. O presidente do município explica o que está a ser feito e pensado. Desde um estudo sobre os cruzeiros e a possibilidade do nosso porto entrar nesse mercado, que está neste momento a iniciar o seu desenvolvimento. Um estudo sobre o transporte aéreo e sobre as dificuldades de captar transporte aéreo. Isso já foi feito e já foi entregue ao município. Temos sobre a demografia e sobre a distribuição da população no Conselho, sobre os nascimentos e aquilo que está previsto para os próximos 30 anos, para podermos perceber o que estamos a fazer. O alargamento do parque industrial, que agora quase que triplicou e, portanto, que vem a abrir outras possibilidades na fixação de empresas na área industrial e no Conselho. As questões que temos vindo a acompanhar constantemente, as questões que dizem respeito à estabilidade económica e financeira das nossas empresas, temos vindo a fazê-lo com a Câmara de Comércio e, portanto, este tem sido um esforço continuadíssimo. Eu há bocadinho falava em 10 anos, eu não sou o bruxo e não sei, por vezes, se são 10 ou 9. É uma força de expressão que eu quis dizer foi que a caminhada que nós fizemos na última década está em perigo devido à situação que vivemos. As dificuldades são grandes e não vale a pena nós estarmos aqui a dizer que elas não existem e estarmos a tentar adorar a coisa quando não há que o fazer. Há que enfrentar com realismo os desafios e há que procurar as respostas. No que respeita a obras, existem problemas nas estradas que requerem uma aposta em pavimentos e estacionamento. Quanto ao Centro Interpretativo, junto ao Jardim Duque da Terceira, espera-se em breve a sua apertura ao público. Na Assembleia Municipal, o investimento feito com recursos da Câmara gerou discordâncias no que toca à sua utilidade. Não estamos a falar num auditório no sentido em que normalmente falamos para se fazer conferências, embora talvez se possam lá fazer. Aquele espaço destina-se a substituir aquilo que é rotineiramente feito aqui no Salão Nobre, em que as empresas de turismo trazem aqui os seus clientes e explicam a história da cidade. O objetivo é substituir um espaço que obviamente está a sofrer um desgaste que não é comportável com a sua estrutura, um espaço adequado e construído para isso. Portanto, fico claro que não estamos aqui a falar de auditórios. Ainda antes da ordem do dia, falando de ruínas e edifícios degradados, existem algumas preocupações, principalmente no que toca à antiga fábrica de laticínios. Vamos finalmente ver nos livros das ruínas da Igreja das Concessionistas, ali junto ao antigo hospital, e das ruínas de lideramentos. Essas obras estão neste momento adjudicadas, consignadas, estão a começar. Foi possível ultrapassar um conjunto de problemas que também foram surgindo. E, portanto, temos boas notícias de discutir com as ruínas. Uma parte da ruína dos celeiros também hoje é o McDonald's. A outra parte, infelizmente, um dos projetos que lá estava, neste momento, eu obviamente não sou dono do prédio e a Câmara não sabe mais do que aquilo que lhe vão dizendo, mas, na verdade, há neste momento aqui uma posição de cautela, porque há alguns desinvestimentos na área do turismo, pois, nesta altura, não será talvez o melhor momento para os começar. Pelo menos há quem ache que sim. E, portanto, é razoável pensar que algumas das coisas que iriam acontecer vão ter algum atraso. Contudo, não é um dossiê morto, é um dossiê que nós estamos interessadíssimos em que se resolva e temos vindo a intervir nele sempre que possível. Também temos uma boa notícia em relação a outra ruína menos visível, ao outro espaço abandonado, que é o hotel dos, chamado Hotel dos Francês na Serretinha. A empresa respectiva resolveu, felizmente, continuar com o processo de investimento e veio anunciar que vai fazer a recuperação daquele espaço. Os deputados apelam à limpeza, manutenção e embelezamento da zona industrial. Já em relação à obra do mercado municipal, esta segue para a empreitada, vista como o progresso e futuro da atividade económica e social de Angra do heroísmo. Terá 120 lugares previstos, como espaço de refeições e da realização de eventos com palco próprio. Haverá aproveitamento da luz natural, cobertas, acessos para cargas e descargas e, por exemplo, esplanadas. Ao permitir criar ali cerca de 250 lugares de estacionamento, vem alterar o paradigma do estacionamento na parte baixa da cidade. Isto é cerca de 5 vezes o número de carros que, neste momento, estacionam, por exemplo, numa rua direita. Portanto, estamos a falar de um aumento muito substantivo da disponibilidade de estacionamento, o que, obviamente, espero também que se traduza num aumento da vitalidade dos negócios que aqui estão sediados, porque a questão do estacionamento ficará, não digo, totalmente ultrapassada, mas ficará muito melhor do que aquela que temos vivido até agora. A realização das sãs baninas também foi um dos temas em destaque. Quanto às sãs baninas, obviamente que elas estão contingentes àquilo que venha a ser a real situação da pandemia nessa altura. Nós não conseguimos fazer uma previsão para o dia da manhã, quanto mais para o fim do mês de junho. Portanto, nesta altura é absolutamente prematuro fazer previsões sobre o que é que estará a acontecer nessa altura. Obviamente que elas estarão a ser feitas sempre com respeito pelas regras de proteção da saúde pública e as sãs baninas respeitarão rigorosamente as normas que, nessa altura, se vierem a aplicar. O que é que está previsto? Nós não podemos ficar com as sãs baninas paradas dois anos. Até porque é uma marca que morou a criar e, portanto, para evitar que aconteça aquilo que há bocadinho falava no transporte aéreo, nós não podemos desaparecer e depois querer voltar ao mesmo ponto. Portanto, vamos ter que ter sãs baninas. As sãs baninas poderão ser muito desmaterializadas, por usar aquele eufemismo que está na moda. E, portanto, em vez de termos espetáculos com o público, termos, assim, a produção de conteúdos que serão transmitidos naqueles dias com as temáticas que seriam a temática do dia, mas, obviamente, sem participação do público, se as regras assim o obrigarem. De qualquer maneira, a Comissão Respetiva, neste momento, tem dois planos. Tem um desmaterializado e um com participação do público, embora com participação moderada, porque não é de acreditar que possa haver participação sem restrições. E os dois cenários estão a ser devidamente preparados. Nesta Assembleia Municipal, foram aprovados regulamentos, inclusive na limitação de plásticos no comércio não sedentário e vendas ambulantes, atribuição de apoios a famílias em situação de desemprego, a entrega de 5 mil euros aos salões de Carnaval do Conselho, tal como a instituições do género de creches e jardins de infância. É com as perspectivas para 2021 da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo que terminamos o programa de hoje. Voltamos amanhã. Até lá. Fique bem. Tchau. 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 Tchau.